Que massa, um ambiente agradável com música ao vivo todas as noites, um cardápio repleto de delícias e o chope gelado. Atendimento personalizado por uma equipe que preza pelo carinho e atenção dos clientes. Que massa, um lugar para reunir os amigos e conhecer novos. Na rua Manuel Martins 49, no centrinho da Praia da Pinheira, em Palhoça. Praia da Pinheira